Eu gostaria de dizer umas últimas palavras antes desse momento que eu acho que realmente nós vamos chegar ao fim do poço. Daqui não tem mais pra onde ir. Foram mais de cem pedidos. Todo mundo quer me ver dançando. Aí ó, aí ó. Lady Gaga. Ok, ok. Tá bom, vocês que mandam, né? Mas ó. Tá? Vai ter volta. Que isso, meu filho? Calma. Já tá rindo. Já tá, já tô rindo. Você também tá rindo, já. Dança, gatinha. Dança. Calma, calma. Não, nem adianta. Você em casa está curioso pra saber como que eu estou de Lady Gaga. Foi a dança mais pedida no blog. Tá todo o Brasil querendo saber o que que esse maluco desse apresentador vai fazer de Lady Gaga. Posso, posso adiantar, posso adiantar para você de casa que são duas coreografias. Duas coreografias completas de Lady Gaga com duas roupas. Tá curioso, né? Tá curioso, né? Então vamos lá. Plateia, plateia melhor do Brasil. Preparados? Todo mundo com a mão pra cima, então, porque chegou a hora. Chegou a hora. Lady Gaga no melhor do Brasil. Vai! Solta o som, maestro. Dança, gatinha. Dança. Dança. De mais! Ele. 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 Amém. 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 Demais. Dança, gatinha, dança. Ele gosta. Amém. Amém. Ah, é outra música. Ah, outra música. Outra roupa. Ah, outra roupa. Ok, ok. Olha aí, olha, olha. Olha aqui, olha aí. Eu não estou acreditando. Acredite. Se quiser. Duas roupas é demais. Ok, ok. Uma roupa, tudo bem. Duas, aí vocês estão pegando pesado. É para eu colocar outra? Ok, ok. Tchau. Pouca vez. Dança, gatinha, dança. Tchau. 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 Rodrigo Faro é sucesso total. Eca, para, para. Valeu, rapaziada. Mais uma.